Olá, estamos de volta com o programa 30 minutos. Hoje estamos falando sobre o crescimento da internet em Teresópolis. Você sabe o que é um blog? Se você ainda não sabe, veja como esses sites de informação estão sendo cada vez mais lidos por gente que quer estar sempre bem informada sobre o dia a dia da política, da economia e, por que não, também das fofocas que rolam pela cidade. Quase 10 milhões de pessoas acessam e leem blogs no Brasil todos os meses, de acordo com dados do Ibope. Embora a grande massa de habitantes do planeta pareça preferir navegar nas redes sociais, blogs e sites continuam tendo um enorme crescimento. Para quem ainda não sabe, o blog é uma página da internet atualizada frequentemente, composta por pequenos parágrafos apresentados de forma cronológica. É como uma página de notícias ou um jornal que segue uma linha de tempo com um fato após o outro. Conteúdo e tema dos blogs abrange uma infinidade de assuntos que vão desde diários, piadas, links, notícia, poesia, ideias, fotografias, enfim, tudo o que a imaginação do autor permitir. O blogueiro e ex-marceneiro Luciano Zimbrão criou seu blog, o Bede Artes, há seis anos. Hoje a ideia, mais do que ganha pão, virou vocação. Zimbrão publica charges e notícias sobre Teresópolis e outros assuntos, que segundo ele, recebem entre mil e quinhentos e dois mil acessos por dia. Eu acredito que seja porque eu uso o humor como veículo para a informação e o humor sendo um assunto universal acaba facilitando o acesso das pessoas a esse tipo de informação. Eu acredito que criatividade é um dom e graças a Deus eu tenho esse dom. Para mim é bem natural trabalhar com a criatividade no blog. Outro caso de sucesso entre os blogueiros de Teresópolis é o do jornalista José Ático. O caminho dele foi diferente do Zimbrão. Com mais de 45 anos de experiência, principalmente na mídia impressa, Ático hoje tem dois blogs, um com o próprio nome e outro que ele batizou de Conexão Serrana. É um blog feito por um jornalista experiente, né? Tem muitos anos de estrada. E um blog que eu, para postar uma matéria, eu já consultei uma quantidade grande de sites. Todo dia eu passo um bom tempo sentado na internet, já consultei para poder, daqui, daquilo que eu li durante a parte da manhã, eu produzi um comentário. Simplesmente eu não entro no meu blog produzindo uma coisa da minha cabeça. Eu pego um tema, por exemplo, leio bastante sobre esse tema para poder, a partir daí, emitir uma opinião. Usar um blog é como mandar uma mensagem instantânea para toda a web. Você escreve sempre que tiver vontade e todos que visitam seu blog têm acesso ao que você escreveu. Para Zimbrão, a internet hoje vem ganhando cada vez mais importância na vida de todos. Mas em Teresópolis, a participação popular dos internautas vem se destacando, mesmo se comparada às cidades do mesmo porte. Eu acho importantíssimo, até como exemplo para as outras cidades da região serrana, porque eu entendo que Teresópolis está um pouco à frente nessa questão da interatividade. É através do relacionamento dos internautas aqui da cidade que as informações vão chegando, se propagando e acaba facilitando a busca pela verdade. Vários blogs são pessoais, exprimem ideias ou sentimentos do autor. Outros são resultado da colaboração de um grupo de pessoas que se reúne para atualizar o mesmo blog. Alguns blogs são voltados para diversão, outros para trabalhos e há até mesmo os que misturam tudo. Mas afinal, qual a diferença entre um blog e um site de notícias? Blog é uma coisa pessoal, você coloca o que você quer ali. Seus anseios, a sua maneira de ver as coisas. Uma coisa muito pessoal. Um site de notícias não, um site de notícias exige. No mínimo, pesquisa. Exige você, por exemplo, no caso de uma matéria de um comentário local, que é o que o meu blog tem, são comentários locais, exige você pegar um telefone, ligar para uma pessoa, duas, ter essas opiniões, somar essas opiniões e produzir uma matéria a partir disso. Eu acho que o blog é uma coisa individual, de você querer se lançar, não no mau sentido, no bom sentido, você querer mostrar o que você é. Você produzir coisas a partir do que você pensa. E o site de notícias, não. No site de notícias, você produz a tua opinião, mas a partir do que está no ar aí, do que os jornais publicam, do que a TV leva ao ar, do que, principalmente, do que está na internet. Eu não vejo muita diferença, não. Mas, na prática, tecnicamente, mas na prática, o que acontece é que o blog acaba tomando uma característica mais pessoal. As páginas são mais pessoais. Já os sites são uma coisa mais institucionais. O que captura a atenção do internauta para um blog pode variar. Cada blogueiro tem suas características individuais. Basicamente, eu escrevo sobre política nacional. Às vezes, eu escrevo sobre política local. Às vezes, eu escrevo sobre cinema. E, às vezes, eu escrevo sobre esportes. A matéria mais recente que eu postei é uma matéria sobre esportes. Então, são esses temas. Eu não entro em outras coisas. Eu não entro em áreas em que eu não domino, entendeu? O que chama mais atenção no blog é o humor. Mas, é o humor sendo usado em cima da política. É o que o pessoal daqui mais gosta. Com a popularização da internet, a divulgação de notícias mudou completamente. Um fenômeno que foi acelerado pelos blogs. A internet democratizou a informação. Até dez anos atrás, talvez menos, inclusive, o que você tinha, o monopólio da informação na mão de órgãos da imprensa corporativa, o que se chama de imprensa corporativa. Então, você tinha TVs, você tinha jornais. Isso está na mão de cinco ou seis famílias no Brasil. E hoje, a internet quebra isso completamente. Porque um repórter pode fazer uma matéria aqui em Telezópolis, postar na internet, e aquilo tem uma repercussão nacional. Foi exatamente o que aconteceu com o blogueiro Luciano Zimbrão. As imagens que ele fez do resgate de um homem que ficou horas soterrado debaixo de toneladas de lama durante a tragédia do dia 12 de janeiro, foram exibidas no Fantástico e distribuídas por agências de notícias do mundo inteiro. Para Zimbrão, a maior catástrofe climática do Brasil que atingiu a Serra Fluminense no início deste ano foi um dos eventos mais difíceis de cobrir. A catástrofe foi muito difícil de cobrir e, que eu não vou esquecer nunca também, foi a cobertura do SOS Natan. A gente acaba ficando amigo, ainda mais eu que não estou acostumado com essa coisa de imprensa, conviver de perto com o drama das pessoas, a gente acaba se envolvendo. Um ponto importante lembrado pelo blogueiro e jornalista José Ático é a credibilidade de cada blog. Ele faz um alerta. Os internautas devem saber avaliar criticamente o que é digno de confiança e quais são as reais intenções de quem escreve um blog. Eu, que já tem muitos anos de estrada no jornalismo, eu sei discernir o que é que pode se dar crédito e o que não se deve dar crédito. Agora, eu reconheço que boa parte das pessoas pode ir atrás de informações erradas. E a web está cheia disso. Em 2012, Luciano Zimbrão já sabe o que gostaria de ver como notícia em seu blog. Eu espero ver alguns temas que são possíveis, como a construção das casas populares. É uma coisa que Teresópolis tem uma grande urgência que isso aconteça. E, se pudesse, também eu gostaria de me referir a temas mais utópicos, como a questão da despoluição do rio Paquequer. Mas a coisa parece meio que difícil de acontecer. Daqui a pouco, é possível ganhar dinheiro trabalhando pela internet? É o que você vê em seguida, aqui no 30 Minutos. É um instante só. Tchau, tchau. Tchau, tchau.